Oi, eu sou o Fake Monster aqui nesse vídeo pra lembrar pra vocês que a OverMC tá dando conta de Minecraft grátis É... pra você saber como que faz isso, o primeiro link da descrição é um tutorialzinho aí, ok? O segundo link da descrição é a OverMC, é o meu site que vem de Minecraft original Então caso você queira comprar lá uma capa Adopt Fine, um Minecraft Full Access, um Minecraft Alternativo Ou até uma conta com VIP no Hypixel, os preços tão bem baratos E o terceiro link é a loja do Lotus, que é o meu servidor Caso você queira comprar um VIP lá, é só acessar e usar o meu cupom FAKE10, ok? Então é isso, deixa o seu like antes de começar o vídeo e bora lá Oi, eu sou o Fake, bom ter mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Skywars aqui no Lotus E bom, dessa vez eu tô com uma proposta diferente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês as diferenças de 60 FPS, 120, 240, 480 E eu vou tentar colocar 600 FPS aqui, mas eu não sei se vai dar É... mas enfim, eu posso fazer um parte 2 aí tentando mais FPS É... só pedir aí nos comentários e deixar o likezão logo de início aí no vídeo Então, bora pra primeira partida aqui, vai ser a 60 FPS e vamos lá Beleza galera, bora pra primeira partida aqui, vamos tentar ganhar então E é o seguinte, é... eu não tô no meu PC, eu tô no PC do Ghost, porque o PC dele é muito melhor que o meu É... mas em breve eu pretendo comprar meu PCzão, monstro também Provavelmente eu vou pegar um bem parecido com o do Ghost E é isso aí, na verdade eu acho que eu vou pegar o mesmo que o do Ghost, véi É... esse PC do Ghost é muito bom, véi Ah... e eu tô precisando de um PC já faz um tempinho, hein É... bom, esse daqui vai ser os 60 FPS, né, como eu falei Ai, merda Eu não tô acostumado a fazer com esse Death Header aqui, véi Desacostumei a fazer de Eterno Death Header Nossa, ferrou Não, relaxa, tô bem Tô bem vivo Será que ia pegar aqui? Não, véi, nossa, os caras não pegaram ainda Só que a sensibilidade do Ghost tá muito alta, pera Ah... como que ele muda? Aqui? Não Ah... calma, calma Acho que tá alta ainda Calma, acho que eu tô só aumentando Mano, onde é que abaixa a sensibilidade aqui no modo do Ghost? Ah, ele não colocou o bagulho pra baixar a sensibilidade Boa Tudo bem, tudo bem A gente vai jogar aqui com a sensibilidade do Ghost mesmo É... mano, FPS pra quem não sabe Significa frames por segundo É... então basicamente, tipo É... 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 é o que deixa o vídeo mais fluido, tá ligado? O que deixa o vídeo mais bonitinho O que, tipo, deixa o vídeo deixando mais Com cara de... tipo De realmente como se você estivesse jogando, tá ligado? Então, frames por segundo faz toda a diferença É... Uma coisa que eu também acho muito legal aqui no setup do Ghost É o monitor dele Que o monitor dele é 144 Hz Então é bem mais fluido, sabe? Tipo, não trava... Não aumenta FPS nem nada do tipo Mas é algo muito bacana de verdade É... é uma coisa que eu sei que nem todo mundo pode ter Mas... quem tiver condição, mano Eu realmente aconselho de verdade Eu... eu nunca tinha visto um monitor tão bom assim, tá ligado? E é bem provável que eu compre o mesmo em breve Pra fazer parte do meu setup também, né? Porque, mano... Esse monitor aqui foi muito melhor do que eu esperava É muito melhor do que eu esperava, tá ligado? Ele me falava, eu achava que era bacana Mas não tanto Mas eu realmente fiquei bem surpreendido Porque é um monitor muito bom E... mano... é aquela parada, né, velho? É cento e... cento e poucos Hz, velho Cento e vinte e... cento e quarenta e quatro, na verdade Acho que é alguma coisa assim Cento e quarenta e quatro Hz, mano É muito, é muito Beleza, deixa eu tentar matar aquele cara lá em cima, velho Calma, eu vou acertar Acertei uma O cara acertou outra E o maluco morreu Boa Agora tem aquele maluco lá de cima Acertei uma Ah Acertei outra Acertei outra Vai, vai, vai Vai Mais uma Só mais uma, vai Ih Ih Não tá indo Ih Acertei outra Mais uma Ih, vai acabar Acabou Morreu Morreu, só tem aí mais o Henrique Vamos ver onde é que o Henrique tá, velho Vamos ver Henrique, cadê você, Henrique? Tá ali, ó Henrique, cabrão Vem, Henrique Henrique, não fojas de mim, Henrique Ele é o mexicano, pra quem não sabe Não caias, Henrique Não podes cair aqui Não, agora é Henrique Tá lá Morreu, estás morto, Henrique Bora pra próxima partida, então Beleza, galera, bora pra próxima partida, então Ver se a gente consegue ganhar Já tô aqui a 120 FPS E antes que comentem em beceira É, sim, eu peguei essa ideia de um cara chamado Ziblekin Então se vocês verem alguém aí comentando que Eu roubei a ideia do cara Mano, eu não roubei, eu tô dando os créditos Tem uma galera aí que sempre tá nos comentários É, por favor Salva essa, esse minuto aqui E manda pra quem falar que eu copio o Ziblekin Eu só peguei a mesma ideia e tô fazendo Skywars, velho Se ele se sentiu ofendido, desculpa O YouTube é isso, mano Eu gostei da ideia do cara, então eu vou gravar Não tem o porquê eu não gravar, tá ligado? Ele não falou que não pode Então eu tô gravando aqui pra vocês E espero que vocês estejam gostando, né? Errei a flechada, boa Joguei bem Nossa, mano, sai daqui, ó Desesperado Sai fora, ó O cara tá meio lagadinho Por isso que ele me bateu de longe, viu, galera? Não dá pra estar aqui, não Aí não boa, aí não boa Aí ele me viu chegando no boa Boa, matei O cara tava legíti Mas parecia que ele me bateu de longe Por conta de que ele tava meio lagadinho Opa Mudei aqui as ordens das coisas Bora continuar Deixa eu comer uma maçãzinha antes Só pra não falecer tanto quando eu chegar ali no meio Vou falecer de leve, só Beleza Deixa eu ver se tem alguém Tem ninguém Ah, bora pra cá Será que alguém já pegou esse meio? Não Não Ia nem ver ainda pro meio Petróleo protection Bora continuar E como eu tô no PC do gosto Tô sem meus modzinhos Infelizmente Tem um cara aqui, beleza Vem, cara, vem, cara, vem Matei Peguei tudo Boa, o cara tinha enderpeel também, velho Aqui, achei Pegar essa calça aqui também pra mim Valeu Vai, tem que dar flechada na sua frente, filho Que eu cheguei em você agora Beleza Nice Tem só mais um cara Acho que só mais aquele cara ali E aí, cara Bora pro PVP? Bora pro PVP, amigo Você vai jogar flechada em mim Tô com o kit aqui ainda do Firecracker Ele tá sem delay Então eu posso usar quando eu quiser Sem cooldown, né? Beleza Arrisquei um jitter bridge aqui Mesmo sabendo que eu ia errar Mas acabei acertando Por sorte O cara tava jogando bem até Beleza Bora pra próxima partida então Agora vai ser a 240 FPS Vamos lá Beleza, galera Bora pra próxima partida aqui então Já tô a 240 FPS Vamos ver como é que a gente vai se sair E, mano É da hora a qualidade que deve tá aí agora Eu só vou ver depois de renderizado, né? Porque Que sim Eu quero ver como é que vai ficar E eu tô ansioso Talvez esse vídeo aqui Fique com resample E... Porque eu quero ver Tipo, se Se dá alguma diferença Sem resample E com resample Então eu vou colocar Provavelmente o que eu achar mais legal Se com resample Ou sem resample, né? Eu vou testar ainda E daí eu vou pôr aí no vídeo O que eu achar mais legal Resample pra quem não sabe É aquele rastro na espada Mas dependendo Às vezes nem precisa Tá ligado? E eu não gosto de usar muito, não Porque perde muita qualidade, velho Vou jogar essa poçãozinha aqui, velho E bora com esses malucos aqui Joguei já um pra baixo Ai, merda Ai, merda Não peguei hit no cara, velho Cheguei E aí, maluco Você acha que isso é o que, hein? Vem, ô Vem, ô, seu Que isso? Tem um cara voando aqui, velho Qual é o Nick? Ah, Yuki? É, Yuki Olha isso Que coisa mais linda Ih, vamos lá pra cima Beleza, tô aqui Deixa eu dar barra ban aqui Barra ban Yuki Fly Ah, não Ah, mano Eu morri, velho Eu digitei tudo errado O teclado gauche é diferente do meu Barra ban Yuki Fly Beleza, galera Infelizmente eu não consegui vencer essa daí Porque tinha um merdinha de hack Que já foi banido Então agora bora pra última partida Eu vou testar com 480 FPS E é isso aí Beleza, galera Então eu tô aqui Pra última partida A 480 FPS Mano do céu O que é isso? Esse PC aqui Aguenta demais, velho E, mano Provavelmente Essa daqui vai ser a qualidade Dos meus vídeos Quando eu tiver com o novo PC Então já me digam aí Se você gostou Exatamente Como essa partida aqui Vocês vão ver Como vai ficar a qualidade, né Então Mano Eu quero muito saber de vocês Porque, velho Eu acho absurda 480 FPS A qualidade O vídeo fica muito pesado Fica muito difícil Mas, mano Vale a pena Por essa qualidade Então, da hora E é isso aí Vem pra cá Peguei um peitoral Tá bom já Não preciso de muito, não Já tô feliz Beleza Bora pra cá Nice Pega aqui Enderpeelzinha Enderpeel é o mais importante Pra pegar no meio Tá ligado? O resto eu não ligo, não Aí, ó Armadurinha também é boa, hein Armadurinha é show 16 Enderpeels, velho Posso matar todo mundo Que ainda sobra Enderpeel Esse aqui vai ser o primeiro Foi Foi já Deixa eu jogar pra lá Pra ver se tem alguém pra cá Ah, não Vamos ver pra lá Tem esse cara ali, né Ah, não, cara Não faz isso, não Para de ser bestão Deixa eu pegar as kills, vai Ah, cara Aí você tirou Aí tirou onda Aí tirou onda Aí quis tirar onda Beleza Bora pro último Que tá pra lá Pra cá Vamos ver onde é que tá Ah, achei Tá jogando bem Tá jogando que sabe Beleza Tá lá então Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau, tchau